Algo não está dando certo nessa campanha da reeleição do Bolsonaro. O talento para a improvisação que levou o presidente ao Palácio do Planalto em 2018, quase que como um furacão, não está funcionando agora para a reeleição de 2022. Tudo parece desandar. Vejamos, o presidente começou com aquela aceleração das privatizações como forma, uma tentativa de unir a direita, o estabelecimento e todo o poder econômico em favor de sua campanha. Mas acabou acontecendo justamente o contrário. Depois veio essa questão do preço da gasolina e do diesel e do gás de cozinha, que é realmente uma questão difícil de resolver, mas que o presidente quer a qualquer custo, pelo menos dizer que está tentando. Agora, isso resolve? Resolveria, sim, se ele mudasse o modelo econômico e adotasse o modelo econômico do Lula. A gente se recorda que na época do Lula e da Dilma, os preços não aumentavam com tanta velocidade, nem afetavam sequer a inflação. Mas, além de não dar tempo, o Bolsonaro não é homem para isso, não é? Se revoltar o quê? Contra as forças que o elegeram e que o fizeram político a vida inteira. Tão difícil. Vamos aqui ver. O presidente também viaja hoje, aliás, já viajou para a Cúpula das Américas. E lá ele deverá ter um encontro bilateral, privilegiado com o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden. Mas o presidente também já vai com uma polêmica a mais, que é a de, antes de viajar para os Estados Unidos, também contestar, questionar o modelo que elegeu o próprio Biden. Ou seja, não vai ser bem recebido na Casa Branca. Aqui a gente vê, por exemplo, um material do Globo, dizendo como é que essa PEC dos combustíveis, ela vai ser completamente inútil nessa questão da alteração dos preços, essa questão de compensação dos preços da gasolina, do diesel e do gás de cozinha. Veja, o PEC dos combustíveis pode consumir todo o dinheiro da venda da Eletrobras sem pagar toda a conta. Veja aí. Primeiro a gente vai ver aqui essa improvisação da compensação que seria dada aos Estados através da venda, que pode nem ser vendida, Ela pode ser ali obstruída pela justiça ou qualquer evento, como a gente sabe, nesse mundo dos negócios. Mesmo assim, o governo estima gastar 40 bilhões com subsídio ao diesel e ao gás em menos de seis meses. Mas a capitalização, ou seja, a privatização da estatal que há, Eletrobras, deve gerar 25 bilhões. Petróleo e dólar podem tornar esforço fiscal inócuo na bomba. O que isso significa? Significa que, suponhamos que dê certo essa PEC, que passe no Congresso, que é um pouco difícil, porque ali também é algo que se arrasta, né? Todo mundo vai querer vender alto o seu passe. E a gente conhece como os parlamentares são. E vai demorar o quê? Três meses? Estamos a quatro meses da eleição. De qualquer maneira. Dando certo essa emenda, o que aconteceria? O preço da gasolina, ou do diesel, ou do gás de cozinha, diminuiriam ali uma semana ou duas, setenta centavos. E aí, de repente, esse mundo maluco aí de guerras, a Ucrânia, a gente vê que a Rússia está dominando cada vez mais aquele país e assustando o Ocidente. Claro que só pode influir nos preços para mais aumento do preço do petróleo. Mas vejamos aqui esse material escrito por três, quatro jornalistas. Manoel Ventura, Bruno Rosa, Bruno Góes e João Sorim Maneto. Ele diz que há quatro meses da eleição presidencial, o governo anunciou um pacote para substituir o preço do combustível, que deve consumir todos os recursos que ingressarão na Caixa do Tesouro com a privatização da Eletrobras. E ainda assim, isso não será suficiente para pagar a conta. Ao anunciar a proposta, o ministro da Economia, Paulo Guedes, afirmou que poderiam ser usados recursos da capitalização, do total que será levantado com a venda da maior empresa de energia da América Latina, 25,3 bilhões iriam para o Tesouro. O objetivo, a venda da Eletrobras, era pagar dívida. Ora, a venda da Petrobras, e aí, não é festejada por essa direita, por esses conservadores, como um grande exemplo de modernidade que estaria dando o governo Bolsonaro. Mas, na realidade, é para pagar dívidas. Ou seja, tapar buraco, não entra nada em termos de investimentos, e muito menos de benefício à população. Agora, o dinheiro não será usado mais para pagar dívidas, mas para evitar as novas altas do diesel na bomba, fator que converteu na principal fonte de pressão na campanha a reeleição do presidente Jair Bolsonaro. Realmente, essa é uma questão dificílima para o Bolsonaro. Porque, inclusive, ele não herdou, aliás, não foi ele que adotou, convenhamos, ele recebeu isso. Mas recebeu como prêmio, ele foi eleito presidente da República, e recebeu isso do Temer. do Temer e de toda aquela caterva que apoiou o golpe e tornou possível, não só a queda da Dilma, mas como a remodelação de nosso programa de desenvolvimento, que passou a depender exclusivamente da ajuda externa, ou mais, exatamente, das pressões externas. Daí, a primeira coisa que houve foi justamente essa, a de atrelar os preços da gasolina aos preços internacionais. E, com isso, facilitar a penetração estrangeira, que foi o grande objetivo do golpe de 2016. Então, o Bolsonaro vai se levantar aí, contra todas essas forças? Dificilmente. E outra coisa, não dá mais tempo. Vejamos mais aqui. O problema é que a conta não fecha. O governo estima que precisará gastar 40 bilhões para custear a operação. Ora, mesmo que isso dê certo, o que é que vai acontecer? É um dinheiro que vai para ser queimado, porque vai ser gasto com gasolina. E você, privando o Estado, os Estados, do ICMS, vai ali desmantelar todo o esquema de financiamento da saúde, da educação e da infraestrutura, que é a atribuição dos Estados e dos municípios. Quer dizer, o governo federal está pouco se lixando para isso, porque o problema é dos prefeitos e dos governadores. Mas vamos lá. A princípio, devem ter origem em dividendos da Petrobras. Aqui diz o seguinte, resta definir de onde viriam os outros 15 bilhões. Porque a venda da Eletrobras não vai atingir esses 40 bilhões, é só 25 bilhões. Então, como é que se vão conseguir esses 15 bilhões? A princípio, devem ter origem em dividendos da Petrobras ou outras receitas do setor do petróleo. A debug though, devem ter origem. Aumentos da Petrobras Apenas da Petrobras Apenas da Petrobras